Oi, pessoal! Mais uma semana de muito trabalho em Brasília. Tratei de assuntos bem diferentes. Desburocratização, educação e pré-sal. Como representante do Senado no programa de desburocratização do governo federal, estamos trabalhando em várias medidas para facilitar a sua vida. Vamos diminuir a burocracia, tornando mais simples a abertura de empresas e, assim, criar mais empregos. Em outra frente, a Comissão de Educação aprovou um projeto de minha autoria que aumenta o rigor com as universidades que são mal avaliadas pelo MEC. Não adianta colocar no mercado de trabalho profissionais sem qualificação. Esta semana também fui eleito relator da medida provisória que define as competências da PPSA, a empresa que comercializa o petróleo e o gás natural do pré-sal. Vamos propor que esta empresa possa estimular o refino e a industrialização do petróleo e do gás no Brasil. Com isso, criaremos as condições para a expansão da nossa refinaria Abreu e Lima em Suape. Ações como esta contribuem para a geração de mais empregos e renda. Vamos que vamos! Ações como esta é ação de mais empregos e mais empregos e mais empregos.